Bom, aqui no município de Rolimora, interior de Rondônia, foi realizado um teste seletivo para a Secretaria Municipal de Saúde. E está acontecendo o recolhimento da documentação de quem foi classificado nesse teste seletivo. A gente vai começar com a Rosane da Costa, que é responsável, que é a presidente desse conselho, que vai falar um pouco mais pra gente como está sendo, Rose. Hoje, enfim, já começou na segunda-feira, porém, terça também, recolhendo essas documentações. Como é que está? O pessoal está comparecendo, enfim. As inscrições foram feitas pelo site, a prefeitura criou uma grade, onde os candidatos entravam e autodeclaravam as suas especializações, os seus tempos de serviço. Isso gerou uma nota, que a gente chama de nota autodeclaratória. A comissão, então, de posse desses resultados, convocou aqueles que tiraram nota maior que 4, para comparecerem, para a gente fazer a conferência. A pessoa já sai com a nota daqui. Se conferiu direitinho o que ele declarou com o que ele nos apresenta, automaticamente ele já permanece naquela nota, onde a semana que vem vai ter o resultado final. Até porque tem o período de recurso ainda para a gente emitir a nota final. Inscritos foram mais de 2 mil. Aí, agora, quantos que vai comparecer, a gente não sabe, né? Porque teve ontem, a gente trabalhou das 8 da manhã até praticamente 8 da noite, recebendo os candidatos. No edital está 1 e meia, né? Das 8 a 1 e meia. Porém, a 1 e meia, às 13h30, a gente entrega as senhas para as pessoas que serão atendidas no decorrer da tarde. Não é assim, deu 1 e meia, a comissão para. A comissão continua com aquelas pessoas que já houve a recepção no local, tá? Então, a gente só vai fechar esse resultado mesmo amanhã. E eu também não sei que horas, porque a gente não sabe quantos candidatos que ainda comparecerão amanhã. Hoje, a gente já entregou as senhas, estamos continuando atendendo. Atenderemos enquanto tiver alguém na fila de espera, nós estaremos atendendo. E amanhã, a partir das 8, até a hora que tiver candidato para entregar essa documentação. Esperava-se esse contativo de gente que fosse inscrever da forma que foi? Não, não esperava que seriam tantos candidatos. Mas foram muitos candidatos, muitos. Foi mais de 2 mil candidatos.